Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você? Essa pessoa pensa em mim? Esse é o tema agora, pessoal Vamos ver se essa pessoa pensa em você Ou seja, se ela pensa em mim Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho É, pessoal, quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp, ok? Sem necessidade de marcar horário E temos também a consulta completa Via videochamada, tá bom? Trinta minutos, é É, onde você pode perguntar tudinho que você quer E não ter dúvida nenhuma de nada É exatamente assim Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce Fazemos e desfazemos feitiços Especialidade na área amorosa É, o pessoal gosta quando eu falo assim, né? Bom, será que essa pessoa pensa em mim, gente? Será que essa pessoa pensou em você? Você vai mentalizar a pessoinha Você vai trazer a energia dessa pessoa pra cá E juntos vamos saber se essa pessoa pensa em você Simples assim Mais uma do canal Enigma do Oriente Mais um dia maravilhoso Deixe o seu like Ative o sininho Participe do nosso canal Do canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa pensa em mim Pensou em você Bom, deixe no comentário o que você acha do nosso canal Conta a sua história Fica à vontade O canal, ó É pra vocês mesmos participarem, pessoal É pra vocês mesmos Bom Os montinhos estão preparados aqui A única coisa que você tem que fazer É fazer a sua escolha, tá? Montinho 1, o baralhinho roxo Montinho 2, o baralhinho azul claro Montinho 3, o baralhinho marrom E montinho 4, o baralhinho branco Montinho 1 e o montinho 2 É pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Montinho 3 e 4 É pra quem está conhecendo É uma amizade apenas Vou dar continuidade Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade Pro vídeo não ficar tão comprido Pra quem escolheu o baralhinho Número 1, o baralhinho roxo Se essa pessoa pensou em você Se ela pensa em mim Mentaliza a pessoa Vamos ver se ela pensou em você Pra você o tema Se ela pensa em mim, tá pessoal? Vamos ver Vocês que estão sem se falar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Canal Enigma do Oriente Tá curioso, tá curiosa? Bom, vamos lá Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Essa pessoa pensa em você sim Ela pensa em fazer uma viagem Pra te encontrar, pra te ver Ou pensa em te convidar pra fazer uma viagem É uma pessoa que tem amor por você Quer trazer uma grande mudança nessa situação aí Tem amor, tem amizade, tem lealdade A pessoa quer te surpreender E vai te surpreender Essa pessoa, ela tá com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que tiver entre vocês E ela vai quebrar esse sigilo aí Algumas pessoas estão distanciadas Estão separadas Essa pessoa vai se comunicar com você Pra tentar tirar esse sacrifício da vida de vocês aí Esse distanciamento, esse afastamento, esse bloqueio Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você Ela te vigia Só é uma pessoa orgulhosa Essa pessoa não fala dos sentimentos, tá? Infelizmente é uma pessoa que tem orgulho maior do que tudo Mas ela tem sentimento por você sim, tá? Gente, deixa eu explicar uma coisa Não tem como uma tiragem combinar com todas as pessoas, tá? Mas se você olhar no comentário aí, combina com a maioria das pessoas Então, portanto, se não combinou com a sua verdade aí Faça uma tiragem particular com a sua energia Aí você vai ver que vai combinar Para a tiragem particular, o WhatsApp tá aqui, ó 21997037548 Fazemos qualquer magia, qualquer feitiço A tiragem particular tem a tiragem de 30 minutos, tá? Videochamada, você pergunta tudo Ou tem a promoção também De 7 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Perguntas objetivas Opção 2 Para quem escolheu o Baralhinho Azul Claro Se essa pessoa pensou em você Se ela pensa em mim Mentaliza, sabe? Ser humano Aqui já tá pensando, tá? Olha que gostoso, hein? Canal Enigma do Oriente Essa opção aqui é para quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá? Vamos ver aqui Vamos desvendar tudo isso Canal Enigma do Oriente, pessoal Aqui o motinho número 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa não tira você do pensamento É uma pessoa que pensa em você Tem sim um pouco de dúvida se te procura ou não Ela quer ter um encontro com você Mas ela tem dúvida se te procura ou não Ela não tem, não sabe como será isso Mas você está muito, muito forte na mente dessa pessoa Ela deseja sim para quem está separado uma reconciliação É uma pessoa que ela quer ter uma harmonia com você novamente É uma pessoa um pouco orgulhosa Para essa pessoa dar esse passo Está sendo uma coisa muito difícil para essa pessoa, tá, gente? E é uma pessoa muito ciumenta também Essa pessoa vai te mandar uma mensagem pelas redes sociais Ela quer conversar com você Eu vejo que vai ser um presente, vai ser uma surpresa Eu vejo que vocês vão ter possibilidade de se encontrar Vocês estão no caminho do outro E essa pode ser o início de uma união Vai depender muito do que você decidir aí Mas uma coisa eu te garanto Essa pessoa realmente pensou em você Pensou em ter um encontro com você Porque essa pessoa tem sentimentos por você, tá? A história de vocês aqui não acabou ainda Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá? Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal Faça a sua parte que eu faço a minha Opção 3, o barulhinho marrom Para quem nunca teve nada com essa pessoa Ou é uma amizade também Ou é uma pessoa nova que você está conhecendo Será que essa pessoa pensou em você? Será que ela pensa em mim? Mentaliza a pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Vamos lá Para você que escolheu a opção número 3 Que nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade É uma pessoa nova que surgiu Se ela pensou em você É um sim absoluto Se a pessoa pensa porque já está começando a ter um sentimento por você Aqui, essa pessoa quer uma mudança na vida dela Quer uma mudança significativa Quer mudar de jeito Ela te vigia muito desconfiadamente também Mas ela se preocupa com você Quer saber como você está Eu vejo ela se reaproximando Porque está começando a ter um sentimento mais forte Sim Inclusive a saudade é grande aqui Essa pessoa já pensa em ter uma estabilidade com você Quer te encontrar mais vezes Ela quer realmente que você consiga ajudar ela A sair de uma situação difícil que ela está E essa pessoa está despertando sentimentos É como se você sempre conversasse com essa pessoa Orientando ela, ajudando Deixando ela bem, deixando ela alegre E isso aí Você está alimentando um sentimento nessa pessoa E essa pessoa já pensa em você de uma maneira diferente Claro que não se não combinar com a sua realidade Claro que você tem que fazer uma consulta com a sua energia WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Opção 4 Para quem escolheu o baralhinho número 4 O baralhinho branco Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade ou é alguém novo que está na sua vida Se ela pensou em mim Se ela pensou em você no dia de hoje Você acabou de conhecer ela Será que essa pessoa pensou em você? Ela é porque eu falo como pessoa É independente do sexo Será que essa pessoinha está pensando em você? Mentaliza a pessoa Para você que pensou nessa pessoa Se ela está pensando em você Sim, gente Ela pensa em você Já está começando a nutrir um sentimento Está crescendo Tem muito desejo também aqui Curiosidade Desejo sexual Está tendo amor Essa pessoa Ela finalizou uma história Aonde agora ela vai voltar Parece que no início Que você estava Ela pensou que estava confundindo as coisas Ela deu um término Para a maioria das pessoas houve um término Essa pessoa saiu da tua vida Só que ela retorna Porque o que você sentiu Ela está sentindo Retorna decidida A ficar com você Esse corte vai acabar Essa pessoa vai querer uma reconciliação com você Ah, você falou Uma reconciliação de amizade, pessoal Aonde vai ser nutrido algo a mais, tá? Para quem está conhecendo uma pessoa Essa pessoa está despertando desejo por você É uma pessoa que está com muito medo Por que esse medo? Porque ela saiu de um relacionamento abusivo Aonde ela sofreu muito Só que você está trazendo alegria Para a vida dessa pessoa E ela já te vê com olhos diferentes Gostou? Esse é o canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Gratidão E eu sou o canal Enigma do Oriente E eu sou o canal Enigma do Oriente